Zé Sérgio, número 11. A seleção da Argentina de Menotti que falou muito mal na bola tita. Diego Maradona já ganha de Batista, vai firme para o campo de ataque. Lançamento lá na frente, Carlos abandonou. O time do Brasil todo ele colocado na retaguarda. Marcação de dois contra um. Maradona. Renato Maradona, Cerezo ganha. Tita. Recuperação de Gadiego. Maradona. Gadiego. Maradona. Diego Maradona. Batista. Chegou e parou o lance. Maradona. Vai conduzindo Maradona. Lançamento longo e é bom. Gadiego. Maradona. Boa pinta. Lá vai, Tita. Maradona. Saiu o cruzamento. Oscar Edevaldo. E a liberdade agora para Maradona. Saiu o lançamento, Luizinho, bem. Maradona. Sócrates e Maradona, bem Sócrates. Ainda Sócrates. Zero para o Brasil, zero para a Argentina. Maradona. Maradona. Renato cometeu a falta. Argentina com barba. Batista Maradona. Levou vantagem. Maradona. Olha o perigo. Oscar ficou olhando. Bateu Maradona. Gol! Argentina Maradona. Diego Maradona. Diego Maradona. Oscar foi voltando. Bateu quando o Carlos caiu. A bola acabou batendo na sua mão e entrando. 31 minutos, 40 segundos. Em mão de Videl, 1 a 0, Argentina. Bertone. Pensando a tabela frente a Edevaldo. Bertone, Maradona. Cortou Tita. Pela meia direita tem Ramon Dias. Olha o Maradona. Tita encostou. Maradona. Fogindo pelo lado direito, barba. Sem marcação. Julio. Depois da Argentina fez aquele gol, que começou a jogar, tocando a bola mais devagar, sem tranquilidade. E com o toque de bola, que eles realmente... Lá pelo lado esquerdo, justamente passarela. Nova saída para a seleção da Argentina. E a falta cometida sobre o jogador Diego Maradona. Maradona. Ficou Luizinho. Lá na ponta para Ramon Dias. Valência penetrando. Tominho, excelente dividindo. Maradona. Oscar. Falta do Oscar. Falta do Oscar. Toque curto do Maradona já ia de frente para a bola. Outro lance perigoso, ponto do Brasil. Debateu o Galvan. Maradona. Inicia o contra-ataque. E ele deu tiro de meta para o selecionado brasileiro. Vamos para a marca dos 10 minutos para o segundo tempo. Maradona. Maradona. Um a um. Lançamento para a Dias. Oscar. Veja como foi sozinho, com um chance para fazer o que quiser. Passarela. Maradona. Maradona. Paulo Isidoro, Maradona. A melhor defesa é o ataque. Descendo o seu dinheiro, aplicando na poupança. A jogada é ter opções. Nos concessionários Chevrolet. Ardiles. Lançamento é bom. Oscar Dias. Maradona. A marca oficial da seleção brasileira de futebol. 21 minutos. Segundo tempo, um a um. Barbas. Valência. Tita. Terezo. Edevaldo. Olha o Maradona. O Dias está impedido. O Maradona tem que prender. Esse não está impedido, não. Olha o Carlos. Está aí Valência. Olha o perigo na trave. Problema com o Carlos na mão, que ele está sendo levado. Direto para o Raio Fís. Virando o mal na direita para a pista, Júnior. Maradona. E bola para o Dias. Saiu o João Leite. Dias errou. Outro erro de marcação da retaguarda brasileira. É que ele dá um toque muito... Tocada individual de Júnior. Toninho, Terezo, Ardiles, na marcação. E não houve nada. Perdeu uma bola importante. Olha o Oscar pegando. Batista. Maradona, Zé César, o melhor Maradona. Ainda Maradona. Ainda Maradona. Que não sai dali também. Canteio da Argentina. Maradona. Aula de Zona acompanha. Falta. Falta de Terezo sobre Maradona. Toninho Terezo bateu o pilhão. Maradona. Maradona. Valência. 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 Obrigado.